Agora esse resultado galera, olha esse escapamentinho todo lindo. Fala galera, beleza? Aqui LizTV na área. E no vídeo de hoje eu vou estar pegando aqui o meu Camaro e vou estar ensinando aqui como limpar o escapamento do seu carro galera. Isso mesmo, como limpar e dar brilho e tirar todo esse encardido aqui do escapamento e essa ferrugem. E olha o escapamento aqui do Camaro, está sem brilho nenhum aqui no cromado. O lado interno aqui, totalmente enferrujado, sujo, amarelado. Está dando para vir de longe essa ferrugem, está me incomodando. Então eu já vou aproveitar e gravar uma dica caseira de como limpar e dar brilho no escapamento e remover toda essa ferrugem. E o melhor que vai ser com produtinho caseiro, gastando bem pouquinho mesmo, você vai deixar o escapamento do seu carro aí novinho. E vai valer tanto que é para a ponteira cromada, vai valer para o escapamento, o cano, o escapamento quando é normal. Vai valer também quando a ponta do escapamento é aquelas normalzinhas. Tipo do Fiesta aqui, para ver que a ponteira é normal e aqui também fica tudo enferrujado. Vai valer tanto aqui para o abafador, as ponteiras normal ou para quem tem igual do Camaro aqui as ponteiras cromado. A dica vai estar valendo aí de como limpar, tirar o encardido e também a ferrugem. Mas sem enrolação, então eu já vou preparar tudo aqui e vou ensinar o passo a passo de como você limpar e restaurar o escapamento do seu carro. Bom galera, primeiro de tudo, vou pegar uma mangueira aqui ó, e vou molhar o escapamento né, para ir amolecendo todo aquele encardido né, a ferrugem e tudo mais. Então só vou molhar ele aqui ó, não tem problema pegar aqui na parte interna, claro você só não pode colocar lá dentro do escapamento, mas só a pontinha aqui não tem problema molhar. Aqui, outro lado é o mesmo esquema ó, também tá bem enferrujadinho, feio ó, então já vou molhar tanto o lado de fora, tanto aqui o lado interno aqui da boca dele, para limpar e deixar bem bonitinho aí as ponteiras do carro ó. Beleza, só molhou aqui para ir amolecendo o encardido, daí eu vou precisar de alguns produtos caseiros que eu vou estar pegando agora e vou mostrar aqui para vocês. E o primeiro produto caseiro que vocês vão precisar é esse daqui galera, um bombril ó, todo mundo tem na casa aí um bombril. O segundo produto é esse daqui ó, é um limpa alumínio, você acha aí em supermercado ó, custa aí na faixa de 2 a 3 reais, tá escrito bem aqui ó, limpa alumínio. A marca aqui tanto faz, desde que seja aqui um limpa alumínio e de preferência compra da cor azul, pois eu já comprei do vermelho, não gostei, não ficou legal o resultado. Então bombril, limpa alumínio e por último aqui ó, materiais bem simples, um detergente galera ó, de preferência comprou um neutro né, que é aquele amarelinho. Só que o meu aqui como acabou, vou utilizar esse normal aqui mesmo aqui ó, desse do verde. Bom galera, daí quem tiver luvas também é bom usar uma luva ó, mas se você não tiver não tem problema, mas quem for trabalhar direto com isso, se você tem um lavador né, e você utiliza produtos ácidos, é bom você utilizar uma luva. Então eu vou pegar aqui o limpa alumínio galera ó, puro mesmo ó, vou pegar então as partes aqui ó, e vou jogar ele puro mesmo pra ele soltando, soltando todo aquele encardido né, e dando brilho ó. Pode jogar puro, não vai gastar muito que é só um fiozinho, principalmente na parte interna que tá bem enferrujado ó. Então qualquer coisa, se tiver ruim de passar, vocês aplicam com o pincel, mas ó. Então eu vou deixar, vou jogar puro mesmo, vou deixar ele agir aqui um pouquinho, aqui no outro aqui ó, mesmo jeito ó, vou jogar puro ó. Chamei nas partes de fora dele aqui ó, pra puxar o brilho ó. Jogo ele puro, beleza, vou deixar agindo aí. Vou pegar lá de cá que tá mais ó, ferrujado. Vou pegar um bombril ó, molhado galera, molha o bombril, vou passar um pouquinho do limpa alumínio também no bombril aqui ó. Passa aqui um pouquinho, vai deixar agir aqui no escapamento em torno de 30 segundinhos a 1 minuto ó. Agora eu vou passar aqui do lado de fora dele, ó pra dar o brilho no cromado ó. Não arranha o cromado, fica bem bonito aqui a ponteira ó. Então eu passo tudo aqui onde que eu joguei o limpa alumínio, e repara que aqui na parte interna que tá bem enferrujada, olha agora como vai sair com facilidade ali aquela ferruja ó. Ó, só vai limpando ó, ó a cor. Ó a ferruja só soltando, o limpa alumínio consegue né, soltar com muita mais facilidade ele toda aquela ferruja ó. Então eu vou deixar a boca do escapamento aqui que é grande ó, bem bonita mesmo, bem cromada que é a parte interna dele aqui ó. Interna, externa e tudo mais ó. E faz aqui toda uma limpeza bem profunda mesmo. Mas calma que não é só isso galera. Aqui o produto tá agindo que é um produto ácido né, depois a gente tem que remover né, e cortar esse efeito dele aqui do ácido ó. Passa bem. Passado ó. Você viu que tem ferruja e não tá saindo esfrega mais um pouquinho, joga um pouquinho mais de limpa alumínio, até ficar um resultado legal e satisfatório aqui também ó. Passa tudo ó. No carro de vocês que pode ser que a ponteira seja menor né, então você vai trabalhar mais o lado de fora aqui ó. O meu como a ponteira aqui é grande né, então eu faço também a borda aqui que vai ficar bonito ó. Se não ficar feio. Aqui também nas bordinhas ó. Deixar bem cromadinho. Beleza, fiz isso aqui, agora vou fazer ele rapidinho o outro lado. Mesmo esquema ó. Ficou agindo aqui o limpa alumínio. Faz toda a limpeza dele aqui. Parte de fora dele, ele vai ficar bem cromadinho daí ó. Vai destacar aqui né, no Camara que a ponteira é cromado ó. Mas como eu tinha falado no começo do vídeo, se é o carro que tem aquela ponteirinha normal, vai valer do mesmo jeito a dica aqui ó. O do Camara que é apenas um exemplo né, mas tanto faz aí a ponteira, se é cromada, se é de alumínio, se é de ácido, ácido normal aí. Né, que geralmente os escapamentos não são de inox né, são do ácido normal, não tem problema. Mas se for cromado e inox melhor ainda. Ó, beleza. Então eu limpei bem limpadinho aqui. Toda a parte interna. Agora vou pegar um paninho galera, molhado aqui também ó, já molhei ele. E vou tá pegando aqui o detergente ó. E vou tá passando aqui no pano agora ó. Porque acontece, o ácido aqui do limpa alumínio né, que é um ácido, ele já ficou agindo aqui no cromado né, aqui no ferro pra tirar toda aquela ferrugem, tudo aquilo encardido. E agora a gente vai remover aqui todo o limpa alumínio, com o sabão daí ó, agora passa bem passado. Do, o sabão né. Pra gente cortar o efeito aqui agora do, do ácido né ó. E vai deixar equilibrado né. E vai neutralizar ele aqui na verdade né. Então vai parar de, do material continuar agindo né, o limpa alumínio continua agindo. E vai ficar só aquele aspecto bonito já limpo ó. Só passar aqui bem simples ó. Só passar agora um paninho, em todo o escapamento aí ó. Passa, coisa bem simples, é rápido aqui ó. Tudo onde você passou né, o limpa alumínio, como abriu, você passa agora o paninho com detergente ó. Passa aqui um pouquinho mais ó. Passa puro mesmo, porque agora né, a gente tem que remover todo esse limpa alumínio aqui do escapamento ó. Beleza, feito aqui, vou fazer o outro lado ali rapidinho. Aqui o mesmo esquema, joga um pouquinho de detergente neutro no pano. E aplica aqui em todo o escapamento aqui ó, a ponteira. Aqui tudo ó. E pode ver que agora não tá mais enferrujado, já tá limpinho lá na parte interna ó. Passa bem aqui tudo em volta. Aqui na parte interna. E tudo mais. Beleza, agora eu vou pegar uma água ali e vou jogar nos dois escapamentos né, pra gente ver como que ficou daí, depois de todo limpo aqui o escapamento. E agora é só repassar bem aqui mesmo. Não pode deixar nenhum produto agindo aqui galera, passa bem mesmo aí a água no escapamento ó. Estou acostumado com a mão ó, que ele ficou todo limpinho aqui ó. Só não vai colocar a mangueira dentro do escapamento né galera, batendo aqui só na bordinha não tem problema, ele bate e sai. Agora não pode colocar a mangueira dentro aqui, você vai acabar estragando o seu carro ó. Beleza, repassei esse, vou repassar aqui o outro ó. O mesmo esquema. Limpa aqui também o chão, ele caiu limpo alumínio ó. Passa na pontinha e ele sai ó. Então não tem tempo de estragar aí o motor do seu carro, ele vai acabar puxando a água aí pra dentro do motor ó. Vem aqui tudo ó. Passo bem. Beleza, repassou bem, eu vou desligar ali a água. Bom galera, agora eu vou mostrar como que ficou aqui ó. Agora ficou todo limpinho ó, todo cromadinho, tanto a parte interna que estava todo enferrujado. A parte externa aqui ó. Agora o que vocês vão fazer? Pra dar um acabamento melhor ó. Se for cromado. Se não for cromado acho que nem precisa, mas ó. Como é que é cromado, vai pegar um paninho agora de microfibra e vai enxugar ele aqui agora ó. Pra dar um acabamento né. Porque vai que ficou um pouquinho de limpa alumínio agindo aqui né, vai acabar manchando. Então eu passo agora um paninho só pra dar aqui um acabamento no cromado e deixar ele todo limpinho ó. Ó. E aí é legal que já mostra também a real pra vocês como que ficou seco. Porque mostrar molhado, bastante gente mostra né, mas a hora que seca vira, volta toda ferruja ó. Então eu tô secando pra mostrar que realmente ele limpou ó. Outro lado aqui é o mesmo jeito ó. Todo cromadinho também. Passa aqui do lado de fora dele ó. Ó como já realçou o cromado agora. As ponteiras ó. É interno aqui também ó. Porque esse carro aqui né galera, tanto a parte interna, tanto a parte externa dele que é cromado. Então compensa a gente fazer aqui a limpeza também interna ó. Se o seu carro for aquele com boquinha menor né, daí não precisa você limpar aqui a parte interna, limpa só a parte de fora. Mas no caso do Camarna que é uma baita de uma boca aqui ó. Então fica bonito fazer toda a limpeza tanto externa e interna ó. Olha só. Olha que brilho. Ó o outro lado também todo brilhante. E só pra vocês estarem recordando como que eram os escapamentos aí ó. Vou tá colocando uma imagem do antes. Olha como que era todo enferrujado, todo feio. O cromado não tava refletindo mais. Não tinha mais brilho no cromado né. Tava meio amarelado. Parte interna totalmente enferrujada né galera. Tava dando pra vir de longe naquela ferrugem. E olha agora esse resultado galera ó. Olha esse escapamentinho todo limpo. Interno com o outro lado aqui ó. Mesmo jeito ó. Todo bonitão ó. Todo cromado até refletindo agora ali ó. Ali todo ó. Deu o reflexo agora ó. Com o espelho. Espelho, espelho. E se você gostou dessa dica. Já comenta aqui pra mim saber a opinião de vocês. E também já se inscreva no canal aqui Aquiles TV. Pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. Eu trago tanto dicas caseiras e também dicas profissionais. E quem quiser aprender a limpar e dar brilho na roda do carro. Deixar a roda toda bonita. Já entra aqui ó. Que eu tenho certeza que você vai gostar dessa dica aí. Desse outro lado aqui ó. Eu vou deixar mais duas dicas pra você fazer no seu carro ou na sua moto. Aqui no meio é pra você se inscrever no meu canal. Pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou, valeu.